Mentiroso Ele era um garoto só Mas não tinha pinta de focó Estavam sempre chamando sua atenção Cobrando dele atitudes padrão Não queria ser um filho roubou Nem o predileto do avô Mas aí o caldo perdou Ter pensado às vezes se mandou Fugiu de casa no primeiro circular que passou Correu o mundo até aonde pôde Mas não lembrou, desceu do bonde Porque sua grana acabou Pena, pequena, garoto problema Que pena, que pena, garoto problema Agora volta pra casa assustado Ouvi o sermão do pai calado Mas por dentro vem liga Vai fugir de novo sem deixar recado Pena, que pena, garoto problema Pena, que pena, garoto problema Ah, Xuxa, me ajuda a procurar meu amigo aqui Eu acho que ele tá precisando de muito carinho Ele também é E tô achando que esse garoto é você, vamos Não sei, pode ser Será? É sim Ah, sei lá Beijinho, beijinho Fugiu de casa no primeiro circular que passou Correu o mundo até aonde pôde Mas não lembrou, desceu do bonde Porque sua grana acabou Pena, que pena, garoto problema Pena, que pena, garoto problema Juxinha, foi ótimo rodar com você aqui no seu disco Mas eu tenho que ir embora Ah, vai não, Evandro Tem que procurar esse garoto, Juxa Pena, que pena, garoto problema Ih, olha ele lá Acho que é ele Olha, um super beijo, hein Já com saudade Pena, que pena, garoto problema Existem milhões de garotos iguais a este O que acontece nas melhores famílias Cuidado, hein ? Tchau, tchau, tchau Beijinho, beijinho, beijinho Tchau Tchau, tchau, tchau Beji, beji, beji